Uma coisa que nem todo mundo sabe a respeito do Hulk é que Bruce Banner, assim como o Cavaleiro da Lua, sofre de transtorno dissociativo de identidade. É por isso que ao longo do histórico do Hulk nos quadrinhos existem tantas versões do mesmo personagem, alguns mais inteligentes, alguns mais simplórios e outros mais malignos. No vídeo de hoje, reunimos todas as principais personalidades que o subconsciente de Banner criou para lidar com o mundo e como essas diferentes personas se manifestam fisicamente ou psicologicamente. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do Uo Vício quanto a minha conta pessoal Amorilo Verso estão aparecendo aí na tela. É claro, temos que começar com Bruce Banner, a personalidade principal. O pai de Bruce, Brian Banner, tinha um ciúme doentio do amor da mãe do garoto pelo filho. Seu ciúme se transformou em violência ao ponto dele espancar Rebeca até a morte na frente de Bruce. O trauma de testemunhar um dos pais tirar a vida do outro teve um efeito terrível em Bruce. Ele desenvolveu o transtorno dissociativo de identidade e começou a povoar diferentes estados de personalidade ou alterações dentro de sua própria mente. Apesar desse desafio, Bruce ainda cresceu e se tornou um brilhante cientista nuclear, mas quando sofreu um acidente com bomba a gama, os alter-egos de Bruce receberam forma física. 2 – Hulk Selvagem O Hulk Selvagem é a criança interior de Bruce Banner manifestado em forma física. Alternativamente conhecido como Hulk verde ou Hulk clássico, esse é o Hulk que a maioria das pessoas lembra quando pensa no verdão. O Hulk Selvagem tem um vocabulário limitado e uma compreensão infantil do mundo, porque ele surgiu pela primeira vez enquanto o jovem Bruce estava passando por um grande trauma aos 6 anos. É o lado de Bruce que nunca teve permissão para viver uma infância completa devido à violência que ele foi forçado a enfrentar. Mas o jovem Bruce também estava reprimindo muita raiva, e se existe uma coisa que o Hulk Selvagem entende, é raiva. O Hulk Selvagem torna-se mais forte quanto mais irritado ele fica, e teoricamente não tem limite para essa força incrível. Esse é o Hulk que ganhou fama como membro fundador dos Vingadores, mas ele só quer ser deixado em paz e ser amado. 3 – Hulk Demoníaco O Hulk Demoníaco é um dos primeiros alter-egos que Bruce Banner desenvolveu. Bruce criou o Hulk Demoníaco em sua mente enquanto era agredido por seu pai, e ele servia inicialmente como um protetor imaginário e uma figura paterna alternativa. Mas por causa dos sentimentos complicados de Bruce sobre seu próprio pai, o Hulk Demoníaco também assumiu vários aspectos do medo de Bruce, incluindo uma aparência inspirada na serpente bíblica que tentou Adão e Eva. O Hulk Demoníaco representa a incapacidade de Bruce de imaginar o amor sem dor. Quando o Banner foi irradiado pela primeira vez pela Bomba Gama, ele muitas vezes se transformou em uma manifestação do Hulk Demoníaco. É por isso que em algumas das primeiras aparições do Hulk nos quadrinhos, ele falava de forma inteligente e até mesmo cruel, e só saia à noite, o que é uma marca registrada dessa versão do Hulk. O Hulk Demoníaco só quer proteger Bruce do mal, e não se importa com quem ele tenha que machucar para fazer isso. 6 – Hulk Cinza Conhecido como Hulk Cinza, a personalidade de Joe Fixit tornou-se dominante por um tempo e mudou-se para Las Vegas, onde encontrou trabalho como executor da máfia. Isso fazia sentido, já que o estado de personalidade de Joe Fixit foi desenvolvido pela primeira vez quando o jovem Bruce assistia a filmes de gangsters, desejando que ele pudesse ser tão durão e manipulador quanto os personagens que via. E foi isso que Joe Fixit se tornou um meio para Bruce agir um pouco menos moralmente do que ele ou suas outras personalidades de Hulk normalmente agiriam. Embora seja a mais fraca das versões do Hulk, Joe foi a primeira personalidade inteligente do monstro. Já temos um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre essa versão do Hulk que está aparecendo ali em cima no card. 7 – Hulk Sem Mente O Hulk sem mente é o primeiro dos estados de personalidade de Bruce Banner com origem fora da mente de Bruce. Essa versão surgiu como resultado das maquinações do demônio Pesadelo e foi projetado especificamente para causar o máximo de caos e destruição. 8 – Hulk sem mente é exatamente o que o nome indica. Ausente de qualquer pensamento, além do desejo de destruir, ele não é capaz de raciocinar. A única emoção que ele sente é raiva, e ele sente isso o tempo todo. Pesadelo usou o medo de Banner sobre o que o Hulk poderia fazer e deu vida a esses medos. Felizmente, o Doutor Estranho, a quem Pesadelo estava mirando com todo esse esquema, foi capaz de guiar Banner mentalmente para eliminar essa persona do Hulk, que não foi visto novamente. 8 – Dr. Leonard Sanson Através da ajuda de seu psiquiatra, o Dr. Leonard Sanson, e outros profissionais de saúde mental, Bruce Banner foi capaz de trabalhar em seu objetivo de reunir seus muitos estados de personalidade. O que isso realmente resultou, no entanto, foi um novo alter ego conhecido como Professor, uma persona que representava os melhores aspectos de Bruce, do Hulk Selvagem e de Joe Fixit. O Professor Hulk tem uma força e tamanho maiores do que a maioria dos outros Hulks, mas ele também mantém a vasta inteligência de Banner. Quando era a personalidade dominante, ele liderou sua própria equipe de super-heróis, o Panteão, e deu vários passos para tornar o mundo um lugar melhor. Mas o Professor Hulk está longe de ser perfeito. Subconscientemente temendo que essa personalidade fosse muito poderosa, Banner involuntariamente construiu uma salvaguarda que faria com que o Professor voltasse à forma de Bruce, mas com a mente do Hulk Selvagem sempre que ele ficasse com muita raiva. 2. Quando os Illuminati enviaram o Hulk para o espaço, literalmente, ele acabou indo parar no planeta Sakaar. Lá, ele foi jogado no Fosso dos Gladiadores e se tornou um campeão, eventualmente chegando a um auge de popularidade que lhe permitiu derrubar o cruel governante sacariano e assumir o trono ele mesmo. Os habitantes de Sakaar o apelidaram de Cicatriz Verde, e o novo apelido veio com um novo estado de personalidade. Através de seu trabalho com Kayera, sua futura esposa, e Heroin do Povo das Sombras, Cicatriz Verde conseguiu encontrar uma nova paz interior que o tornou mais poderoso do que nunca. Como Cicatriz Verde, ele ainda era movido pela raiva, mas agora tinha tempo para paciência e estratégia. Ao contrário da maioria dos Hulk, o Cicatriz Verde pode e usa uma grande variedade de armas, e ele exibe uma ampla gama de emoções além da raiva. 2. Em certo ponto, Bruce Banner acabou sendo baleado na cabeça e ficou com sequelas, quase em estado vegetativo. Bruce foi salvo de seus danos cerebrais extensos por Tony Stark e sua tecnologia Extremis, mas houve consequências para isso. Uma vez que Banner recuperou todas as suas faculdades mentais, ele não pôde deixar de ajustar e tentar melhorar o Extremis em seu sistema, e isso resultou no desenvolvimento de mais uma persona. Dr. Jade era semelhante ao Professor Hulk, pois ele misturava a força do Hulk com a inteligência de Banner. Ele também se tornou a personalidade dominante por um tempo e detestava ser chamado de Hulk. Ele logo determinou que as mutações de gama eram ruins para o mundo e embarcou em uma campanha de curar à força outros tipos de Hulk, como Bomba A, Hulk Vermelho e Scar, seu próprio filho. Dr. Jade pode não ter sido exatamente mal, mas ele também não se importava muito com os sentimentos dos outros e não era muito popular entre seus colegas. O Extremis se desgastou com o tempo e Dr. Jade sentiu sua inteligência se esvaindo. Durante o evento Eixo, a Feiticeira Escarlate e o Dr. Destino tentaram um feitiço de inversão para transformar o Caveira Vermelha em uma boa pessoa. Mas acidentalmente esse feitiço saiu do controle e afetou um monte de outras pessoas. Super-heróis como o Homem de Ferro se transformaram em vilões, super-vilões como Dentes de Sabre se transformaram em heróis altruístas e o Hulk se transformou em Clue. Ostentando uma aparência muito diferente da maioria dos Hulk, Clue afirmou ser alimentado pela tristeza, não pela raiva. Ele também se descreveu como o Hulk do Hulk e anunciou sua intenção de atacar o mundo que o machucou, causando o máximo de destruição possível. Considerando que Bruce Banner sempre teve mais motivos para estar triste do que com raiva, Clue provou ser um dos Hulks mais poderosos já manifestados. Felizmente, a Feiticeira Escarlate e o Dr. Destino foram capazes de reverter seu feitiço de inversão e Clue não existiu mais depois disso. 3 – O Hulk da Culpa O Hulk da Culpa é talvez o mais desagradável de todos os muitos estados de personalidade de Bruce Banner. Enquanto o Hulk demoníaco representa toda a raiva reprimida de Bruce de uma vida de tragédias, o Hulk da Culpa representa, obviamente, toda a sua culpa e arrependimento. Isso inclui culpa até mesmo por coisas sobre as quais Bruce não tinha controle, como a violência de seu pai, mas também o arrependimento que ele sente toda vez que o Hulk causa danos e destruição. O Hulk da Culpa deu as caras quando o Dr. Leonard Sanson começou a bisbilhotar a mente de Bruce. A princípio, o Hulk da Culpa assumiu a forma de Brian Banner, mas após a morte de Betty Ross, ele evoluiu para um monstro enorme e retorcido dentro do cérebro de Bruce Banner. Felizmente, o Hulk da Culpa nunca se manifestou no mundo real, pois Banner e Sanson conseguiram criar uma prisão para ele na mente de Bruce, prendendo-o lá para sempre. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Peço também que você me siga lá no Twitter. Meu Twitter é o arroba Murilo Verso que está aparecendo aqui na tela. Então é isso. Vejo vocês numa próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!